O Senado dos Estados Unidos e a Câmara dos Deputados solicitaram formalmente aos gigantes tecnológicos Google, Facebook e Twitter para testemunharem no quadro das investigações sobre a possível influência russa nas eleições presidenciais norte-americanas. Representantes das empresas devem apresentar-se perante a Comissão de Informações do Senado a 1 de novembro para uma audiência pública, informou a instituição na quarta-feira. O objetivo da Comissão de Informações é determinar se essas redes poderão ter sido usadas pela Rússia para influenciar a eleição presidencial ganha por Donald Trump no final do ano passado. O Kremlin nega qualquer envolvimento nas eleições.